Tô Paulo Branco, Proctologista, olha que bacana, plantão do Proctologista pra galera do WhatsApp. Todo mundo tem esse aplicativo maravilhoso, né? Então eu peguei algumas dúvidas que foram enviadas pro meu WhatsApp e também resolvi no final, como gratidão, vocês vão ter benefícios, né? Benefício do atendimento, benefício do procedimento, das cirurgias, tá bom? No final da resposta que eu vou dar pra vocês, eu vou falar como vocês podem obter esses benefícios, essas vantagens, se as pessoas querem operar conosco, operaram, reoperaram, deu certo, enfim, pra que tenha acessibilidade à experiência do grupo, tá bom? Então vamos ver, bom dia, doutor Paulo, acompanho sempre os vídeos do senhor no YouTube e agradeço todas as informações que são passadas nele, tem me ajudado muito. Muito obrigado, sabia que as informações têm te ajudado muito, né? Doutor, eu estou com uma fissura anal, já vai pro quarto mês, aqui onde eu moro, americana, interior de São Paulo, não estou conseguindo fazer a cirurgia de xinterotomia, que já foi indicada por outro proctologista, devido às lotações dos hospitais, dessas épocas, né? Tenho plano de saúde, eu gostaria de saber se o senhor poderia me ajudar, né? Olha, eu não opero por plano de saúde, eu só trabalho com pacientes particulares, né? Alguns podem até tentar o reembolso na consulta, né? Mas eu só trabalho com pacientes particulares, tá bom? Fissura anal, eu já descreviu, fissura anal crônica, não está conseguindo na cidade dele fazer a esfíncterotomia. O que é a esfíncterotomia? Quem causa a fissura anal é o músculo da esfíncter interna, a esfíncterotomia é você abaixar a pressão do músculo para que o ânus tenha uma boa abertura, para chegar oxigênio e colágeno para a fissura cicatrizar. Mas essa cirurgia tem um problema, é a complicação dela que é incontinência anal. Se você tiver um médico com experiência, que sabe a fazer, corre o risco de você perder o controle da evacuação. Entendeu? Às vezes a dificuldade é essa, tem um médico, mas não tem um médico preparado para fazer a cirurgia e você não ter a incontinência anal, tá bom? O paciente aqui, ó, Tiago, retorno, exercício físico, oi, doutor, bom dia. Estou organizando as coisas, que treino na academia, está em pós-operatório. Em média, quanto tempo depois pode realizar treinos? Esse é um paciente nosso, paciente que eu operei, foi fissura anal. Você pode realizar, o Tiago pode voltar aos treinos, uns 10 dias, né? Duas semanas depois, treinos leves, que não traumatize a região perennial, onde foi feita a cirurgia, né? Ele pode retornar às atividades dele, tá bom? Esfinkterotomia, né? Uma dúvida que fiquei, por conta de baixar o tônus do esfinkter, todo o terceiro do ânus, passa a receber mais oxigênio? Ou só a parte que faz a intervenção? Na esfinkterotomia, baixa a pressão, chega oxigênio na parte perienal. Toda aquela parte perienal ali, aumenta a irrigação, aumenta a concentração de oxigênio local. Por isso que a cicatrização é mais fácil. Dá fissura anal, fazendo a esfinkterotomia. Numa região que já é bem irrigada e bem vascularizada. Outra dúvida. Olá, boa tarde, me chamo Amanda. Quero uma consulta com o doutor Paulo Branco para obter informações sobre a cirurgia de plicoma. Obrigado, aguardo. Os pacientes que estão de fora, né? Os pacientes que estão de São Paulo mesmo, as pessoas, os pacientes da minha opinião, ele tem que passar na consulta quando a doença é cirúrgica. Para que você veja se é aquilo mesmo, confirme o diagnóstico e faça uma estratégia para o tratamento dessa doença. Tá bom? Consulta online para pacientes que têm doença cirúrgica, né? É mais complicado. Ah, você fala, mas eu tenho o quê? Tenho uma pelinha. Essa pelinha pode fazer, que me covada na estética, não. Mas essa pelinha faz parte de uma fissura anal crônica? É uma cirurgia. Ela só me morre na externa, outra cirurgia. Ela faz parte de uma hemorroida interna, grau 4, outra estratégia cirúrgica. Entendeu? Então, a doença que de cara é cirúrgica, tem que ser consulta presencial. Para o médico definir, analisar, ver direitinho, né? E fazer a melhor técnica para aquele caso. Olá, gostaria de se agendar uma consulta com o doutor Paulo Branco e gostaria de saber qual o valor. Me chamo João Paulo e sou do interior de São Paulo. Qual a clínica é mais fácil do próximo, do terminal Tietê? Olha, existe uma secretária. A secretária pode dar o valor das consultas. Tá bom? Eu dou valor de consulta. Nesse caso, você passa para a secretária, te passa para a secretária. A secretária, então, te passa valor, horário disponível. Bacana, tá bom? Então, parabéns pelo seu canal no YouTube e pelas lives. Sempre acompanhe o senhor no Instagram também. Tá bom? Obrigado pelo elogio. Fico muito emocionado por atingir pessoas na saúde. Para ter pessoas que moram muito distantes. Eu recebo WhatsApp do mundo inteiro. Então, o canal de vídeo beneficia milhões de pessoas no mundo inteiro. Olá, sou HIV positivo e estou com uma verruga de HPV no ânus. Gostaria de fazer o tratamento com o senhor. Sou do estado do Paraná. Como funciona o tratamento e a retirada das verrugas e qual é o custo? Custo é no dopo-telefone, na consulta presencial. O tratamento das verrugas eu faço com laser. Eu retiro as verrugas com laser e faço a anoscopia de alta resolução. Eu trato hoje em dia a verruga e a carga viral. Eu entendo que isso é correto. Porque você só sabe que ele tem o HPV e quem tem as verrugas. Só que você não vê o vírus. Os vírus moram dentro da pele. Então, eu dou pomada. Pomada que estimula a liberação do interferon, que aumenta os anticorpos locais, que mata a carga viral. Esse é o protocolo que dá a menor recidiva da doença. Tá bom? Última resposta do WhatsApp. O Vando. O Vando. Olá, gostaria de a gente dar uma consulta. Sou do Guarujá e acompanho o doutor Paulo Branco há algum tempo. Tive hemorroida trombosada, trombose hemorroidária. Ela teve início há três semanas. Comecei o tratamento com o Dionin, substância. Já faz uns sete dias, percebi uma melhora. Essa trombose hemorroidária tem que ter paciência. As hemorroidas grandes, sintomáticas, que dão dor intensa, geram até o quarto dia de evolução, você pode operar. Passados os quatro dias, tem que ter paciência. O coágulo, o organismo vai absorvendo bem lentamente, bem lentamente. Até o dia que você vai acordar, tocar, não tem nada. Só tem a pele. Tá bom? Então, vamos ver o benefício pra galera do WhatsApp. Olha só. Aqui. Você printa, tá vendo? Cartão de benefícios, você printa. E aí você manda pra secretária pra teus benefícios na consulta e possível cirurgia. Tá bom? Na Lapa, Mônica, 98666-3281. Na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, Fátima, 9912-2513. E no centro de São Paulo, Rua Frey Canegra, em frente ao shopping, 95284-4144. Tá bom? Entra no meu canal de vídeo do YouTube. Proctologista, doutor Paulo Branco. Vai no Instagram, arroba Proctologista. Vai lá no IGTV, no Instagram. Muitos vídeos pra você ver. Ou entra no meu site, muitas fotos do meu site, doutorpaulobranco.com.br. Tá bom? Um abraço.